Vamos começar virando do avesso. E abrindo o meio das pernas. Agora vamos precisar de dois pedaços de 17 centímetros de comprimento e 15 centímetros de largura. O tecido tem que ser o mesmo do short. Agora vamos costurar no meio. Vamos pegar o short. E abrir essa parte que costuramos. E juntar meio com meio, desse modo. Agora vamos virar do avesso. Agora faça o mesmo que fizemos atrás. Vamos costurar. Esse truque é muito bom para quem quer um short com uma cintura mais alta. E também deixar o short mais largo. Agora vamos deixar a barra reta. Tchau. 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 Vamos fazer a barra com o short do avesso. Dobre duas vezes e alfinete. Faça o mesmo desse lado. Vamos costurar. E já está pronto. E já está pronto. E já está pronto. E já está pronto. E já está pronto.